Pessoal animado, com razão, com as notícias sobre o início da vacinação e eu queria conversar um pouco com vocês sobre qual é o nosso papel agora, de agora em diante. Primeira coisa é, a gente precisa cuidar para não esquecer. O que você está querendo falar com isso, Gabriela? Eu estou querendo falar que a gente vai precisar lembrar de tudo que aconteceu e eu digo isso desde março do ano passado. Toda a ineficiência e o negacionismo do Bolsonaro, eles estão contando com uma coisa. Ele está contando que em 2022, o ano da reeleição, da possibilidade da reeleição dele, a pandemia vai ter passado. Mas a economia ainda vai estar em frangalhos e ele está contando que ele vai poder colocar a culpa de todas as nossas dificuldades econômicas nos governadores. Que o eleitor vai esquecer de tudo que ele não fez, de tudo que ele atrapalhou e ele vai fazer como ele tem já feito agora, que é colocar a culpa em todo mundo, no STF, nos governadores e prefeitos e se eximir da responsabilidade. Ah, Gabriela, mas é impossível a gente esquecer. É. Lembra de um vazamento de óleo que pintou de preto as praias do Nordeste? Parece distante, né? A gente mal lembrava. Pois é. Lembra na época, como era uma preocupação muito significativa? O Bolsonaro se alicerça no esquecimento. São tantos os absurdos que o absurdo de hoje nos faz esquecer o absurdo da semana passada. Ele cansa, gente. E de tão cansados, a gente esquece. Por isso que o nosso trabalho é lembrar. Lembrar que ele chamou a pandemia de gripezinha. Lembrar que ele enviou pro Congresso uma proposta de auxílio emergencial no valor de R$ 200,00. E depois ficou divulgando o auxílio de R$ 600,00 como se fosse uma conquista do governo e não no Congresso Nacional. Lembrar que ele disse que morreriam no máximo 20 mil pessoas no mundo. A gente já passou os 200 mil mortos só aqui no Brasil. Lembrar que quando ele foi cobrado sobre a sua gestão na pandemia, ele disse que não podia fazer nada. Que ele lamentava, mas que ele não era coveiro. Lembrar que ele se referiu às ações de cuidado com a pandemia como um comportamento de maricas. Lembrar que ele festejou a interrupção dos testes da Coronavac. Que ele chamou a vacina de chinês e disse que ele não ia comprar. Fez tudo isso pra agora chamar a vacina de vacina do Brasil. Estão vendo como ele se escora nesse esquecimento? Ele espalhou medo e desinformação sobre a vacina. Mentiu e segue mentindo sobre resistência de tratamento precoce, colocando a vida dos brasileiros em risco. Outra tarefa muito importante que a gente precisa cumprir agora é de cobrar. Porque a gente tem vacinas aprovadas, mas a gente ainda não tem doses suficientes pra todo mundo ainda. Aliás, a gente não tem doses suficientes nem pro primeiro grupo. Como é que vai ser feito esse planejamento? O que vai ser feito até a gente conseguir imunizar todo mundo? Qual é o plano pra conseguir as milhares de seringas e agulhas que faltam? Qual é o plano pra acolher a população brasileira agora que o auxílio emergencial acabou? Mas a gente ainda tem que lidar com a pandemia por diversos meses. Ainda tem que lidar com o isolamento. A gente tem oxigênio suficiente pra Amazonas e pra todo mundo. O que aconteceu em Manaus vai se repetir em outras cidades? Lembrando aqui que não é só o Bolsonaro que deve ser cobrado. O seu prefeito, o seu governador, o seu deputado e o seu senador também devem ser objeto dessa cobrança. Os parlamentares, por exemplo, vão deixar o Bolsonaro continuar fazendo tudo isso e se omitindo quando precisa agir sem nenhuma consequência? Todo mundo vai continuar fingindo que o impeachment não existe? Então é isso, gente. A gente tem que comemorar, mas a gente também precisa lembrar pra que o Bolsonaro não se aproveite do excesso de informações pra no futuro divulgar e dar uma narrativa absolutamente deturpada da gestão que ele fez da pandemia, como ele gosta de fazer, e cobrar pra que todos os agentes políticos se conscientizem do seu papel e da sua responsabilidade nesse momento. e aí Obrigado.